Muito bem, meus amigos, vamos lá então para o nosso estudo de hoje. Revista Espírita, mês de abril de 1862. Nós vamos estudar um artigo especial, Epidemia Demoníaca na Sabóia. Então, um tema interessante aqui para o nosso trabalho de hoje. Nós vemos, muitas vezes, alguns artigos que são publicados na Revista Espírita. E Kardec menciona, traz ali a sua geografia, ou melhor, traz o nome. Então, nesse especial, que é essa Epidemia Demoníaca da Sabóia, eu primeiro aqui separei exatamente onde é a Sabóia. Então, esses nomes que são diferentes para nós, eles são cidades reais, que hoje, pessoas que levam suas vidas ali, daquela vida cotidiana, né? Mas que no passado teve essa sua história, assim como em outras, que foram marcadas também por eventos que, muitas vezes, acabaram ficando esquecidos, por falta de compreensão, por falta de um aprofundamento, né? Então, a gente faz ali um pequeno resgate da história de Sabóia. Eu peguei aqui um blog de viagens, né? Que fala sobre isso. E aí o título é, pois é, né? E Kardec, ele não poupou palavras, né? Ele foi bem direto. Porque foi assim que foi exatamente isso, Angelina. A epidemia demoníaca foi o modo como isso foi avaliado, assim como teve um tempo atrás também, aí mesmo no Nordeste, não me recordo em qual estado, e nem a cidade, naturalmente, mas numa escola. Crianças também começaram a ter ali alguns comportamentos estranhos, e opiniões, por exemplo, de médicos, psiquiatras em especial, falando de um surto coletivo, religiosos falando sobre uma possessão demoníaca, isso tudo nos jornais. E coisa de pouco tempo, talvez ali uns 5, 10 anos, né? Talvez uns 10 anos. Porque a nossa referência é pré-pandemia e depois da pandemia, né? Como a pandemia foi ali por 2021, então a gente tem referência do que vem antes, né? Bom dia, Mami. Então, assim, era como foi visto, foi assim que ele foi definido pelas pessoas da época. Então vamos lá, só pra gente poder compreender aqui, o artigo, então, é Saboia, viaje por essa verdadeira joia dos Alpes franceses. Então aqui, viaje por Saboia, nos Alpes franceses, e descubra os encantos dessa região belíssima. Então ele traz aqui pra nós, Saboia, ou Savoia, é uma região integrante dos Alpes franceses, que encanta por sua beleza majestosa, sendo considerada um dos cenários naturais mais impressionantes do país. montanhas, montanhas, lagos e vinhedos. Tudo isso impulsiona a economia em Saboia, assim como a extração de mármores raros, que adicionam glamour e satisfação a diferentes projetos. A Porto Belo se inspirou justamente nessa região para produzir o Blo de Savoie, uma joia rara que você precisa conhecer. Aí tem aqui pra nós só um trechinho. Atualmente, Saboia fica na região francesa do Rodano Alpes. A área foi anexada à França em 1860 e é dividida em dois departamentos, Saboia e Alta Saboia. A capital é a tradicional cidade de Chambéry, entre os rios Lesse e Albânia. É lá que se encontra o castelo da Casa de Saboia. O condado e o ducado de Saboia incluíam Turim e outros territórios no Piemont, uma região a noroeste da Itália que faz fronteira com a França. A história de Saboia A região emergiu como um feudo da Casa de Saboia entre os séculos XI e XIV. Hoje em dia, esse território histórico tem sua área compartilhada entre França, Itália e Suíça. A Casa de Saboia foi instalada oficialmente por Rodolfo III da Borgonha e se tornou a Casa Real que sobreviveu por mais tempo na Europa. Em 1792, o território de Saboia foi anexado à França pela primeira vez sob a Primeira República Francesa e posteriormente devolvido ao reino de Piemont-Sardanha em 1815. Em 1860, Saboia e Nice foram anexadas ao território francês como parte de um acordo político mediado por Napoleão III e Vítor Emanuel II da Sardenha que iniciou o processo de unificação da Itália. Aqui depois ele fala sobre as belezas, os parques, monumentos históricos, cidades assim que a gente vê que é bem interessante, castelos, casas muito antigas. Então fica aí a dica, aproveitando o estudo para quem quiser ter ali alguma visão interessante sobre essa região e realmente pelas fotos aqui é uma região belíssima que é mostrado aqui, então fica aí a dica, fica aí a indicação. Bom dia, Dudu. Bom, Saboia então ela era essa cidade na época que acabou vivenciando essa curiosa e pelo que nós vimos aqui também pelo próprio título assustadora experiência. E aí então nós vamos ver que enquanto ela fica ali nos Alpes franceses nós vamos aqui ver a notícia que chegou até Paris através de correspondentes através de leitores espíritas que viram nesse fato uma grande oportunidade para que Kardec pudesse fazer um estudo à luz da doutrina espírita. Então vamos ao artigo aqui agora da nossa revista. Epidemia demoníaca da Nassabóia Algum tempo atrás os jornais falaram de uma monomania epidêmica que se manifestou numa parte da Alta Sabóia e contra a qual falharam todos os socorros da medicina e da religião. Então aqui ele utiliza o termo monomania quer dizer as pessoas num processo de repetição de um determinado comportamento. O único meio que produziu resultados mais ou menos satisfatórios foi a dispersão dos indivíduos em diferentes cidades. A respeito recebemos do Capitão B membro da Sociedade Espírita de Paris atualmente em Amesse a seguinte carta Amesse 7 de março de 1862 Senhor Presidente querendo ser útil à sociedade tenho a honra de vos remeter uma brochura que me foi enviada por um de meus amigos o Dr. Kali encarregado pelo ministro de acompanhar o inquérito feito pelo Sr. Constan inspetor das casas de alienados sobre os casos muito numerosos de demonomania observados na comuna de Mosin distrito de Tonon Alto Sovoi até hoje essa infeliz população se acha sob a influência da obsessão apesar dos exorcismos dos tratamentos médicos das medidas tomadas pelas autoridades e dos internamentos nos hospitais do departamento os casos diminuíram um pouco mas não cessaram permanecendo o mal por assim dizer em estado latente querendo exorcizar esses infelizes na maioria crianças o cura lembra que o cura é um título religioso da igreja católica a gente tem o cura d'Armes por exemplo que tem ali as mensagens no evangelho segundo o espiritismo o cura mandou trazê-las à igreja conduzidas por homens vigorosos mal havia pronunciado as primeiras palavras latinas produziu-se uma cena horrorosa gritos saltos furiosos e convulsões etc a tal ponto que mandaram buscar os soldados e uma companhia de infantaria para restabelecer a ordem não consegui obter todas as informações que gostaria de poder vos dar hoje mas os fatos me parecem bastante graves para merecerem vosso exame o doutor Artaud de Lyon médico alienista psiquiatra na época leu o relatório da sociedade médica dessa cidade o qual foi publicado pela Gazette Medicina Medicale de Lyon e que podereis obter através do vosso correspondente a gente tem aqui o médico alienista tem aquele livro da literatura brasileira o alienista que fala também sobre casas de saúde mental e tudo mais no hospital dessa cidade temos duas mulheres de Mozin que estão em tratamento o doutor Kali concluiu por uma afecção nervosa epidêmica que escapa toda espécie de tratamento de exorcismo só o isolamento produziu bons resultados durante as crises todos esses infelizes obsedados pronunciavam palavras obscenas dão saltos prodigiosos por cima das mesas trepam em árvores nos telhados e às vezes profetizam se esses fatos se apresentaram nos séculos 16 e 17 nos conventos e nos campos não é menos certo que no nosso século 19 eles oferecem a nós espíritas um assunto de estudo do ponto de vista da obsessão epidêmica generalizando-se e persistindo durante anos pois há cerca de 5 anos que o primeiro caso foi observado teria a honra de vos enviar todos os documentos informações que puder obter aceitar e etc aqui então o senhor o capitão B que era aqui o correspondente Kardec coloca o seguinte então as duas comunicações que se seguem nos foram dadas sobre o assunto na sociedade espírita de Paris por nossos espíritos habituais então aqui nós temos duas correspondências bom dia marion duas correspondências uma do espírito Georges através da senhora Costel e a outra através do senhor Dambel que é o espírito Erasto então vamos lá diz aqui então espírito Georges não são médicos mas magnetizadores espiritualistas ou espíritas que deveriam ser mandados para dissipar a legião de espíritos malvados extraviados no vosso planeta digo extraviados porque eles apenas passarão mas por muito tempo ainda a infeliz população sofrerá do ponto de vista moral e físico onde está o remédio perguntais surgirá do mal porque os homens aterrorizados por essas manifestações acolherão com êxtase o contato benéfico dos espíritos bons que os sucederão como a aurora sucede a noite essa pobre população ignorante de qualquer trabalho intelectual teria desconhecido as comunicações inteligentes dos espíritos ou antes nem mesmo as teria percebido a iniciação e os males provocados por essa turba impura abrem olhos fechados e as desordens os atos de demência não passam de um prelúdio de iniciação por quanto todos devem participar da grande luz espírita mas vos escandalizeis por essa maneira cruel de proceder tudo tem um fim e os sofrimentos devem fecundar como fazem as tempestades que destroem a colheita de uma região enquanto fertilizam outras então aqui mensagem do espírito de Jorge bem objetivo e certamente ali ele trouxe essa mensagem dentro daquele contexto de discussão sobre esse assunto que acontecia na sociedade então ele não veio trazer para nós detalhes daquela manifestação ele só veio comentar aquilo que já estava sendo tratado na reunião que fazia depois vem aqui Erasto os casos de demonomania que agora ocorrem na Sabóia também já ocorreram em muitos outros países notadamente na Alemanha principalmente no Oriente esse fato anormal é mais característico do que pensais com efeito ao observador atento revela uma situação análoga que se manifestou nos derradeiros anos do paganismo ninguém ignora que quando o Cristo nosso muito amado mestre encarnou na Judéia sob os traços do carpinteiro Jesus aquela região havia sido invadida por legiões de espíritos malévolos que como hoje se apoderaram pela possessão das classes sociais mais ignorantes dos espíritos encarnados mais fracos e menos adiantados numa palavra dos indivíduos que guardavam os rebanhos ou vagavam nas ocupações da vida rural não percebeis uma grande analogia entre a reprodução desses fenômenos idênticos de possessão aí nisso existe um ensinamento muito profundo e disso deveis concluir que os tempos preditos se aproximam cada vez mais e que o filho do homem em breve virá expulsar novamente essa turba de espíritos impuros que se abateram sobre a terra a reavivar a fé cristã dando a sua alta e divina sanção às revelações consoladoras e aos ensinamentos regeneradores do espiritismo voltando voltando aos casos atuais de demonomania é preciso lembrar que os sábios que os médicos do século de augusto trataram conforme os processos hipocráticos os infelizes possessos da palestina e que toda a sua ciência se aniquilou ante esse poder desconhecido pois bem ainda hoje todos os vossos inspetores de epidemias todos os vossos mais distintos alienistas sábios doutores em materialismo puro fracassaram do mesmo modo ante essa doença exclusivamente moral diante dessa epidemia puramente espiritual mas que importa meus amigos vós que foste tocados pela graça nova sabeis quanto esses males passageiros são curáveis pelos que têm fé esperai pois com confiança a vinda daquele que já resgatou a humanidade a hora se aproxima o espírito precursor já está encarnado logo veremos o desenvolvimento completo dessa doutrina que tomou por divisa fora da caridade não há salvação Erasto então o espírito o espírito que se comunica Kardec comenta devemos concluir do que procede que não se trata de uma afecção orgânica mas sim de uma influência oculta custa-nos tanto menos crer quanto temos tido numerosos casos idênticos isolados devidos a mesma causa e o que o prova é que os meios ensinados pelo espiritismo foram suficientes para fazer cessar a obsessão está demonstrado pela experiência que os espíritos mal intencionados não só agem sobre o pensamento mas também sobre o corpo com o qual se identificam e do qual se servem como se fosse o seu que provocam atos ridículos gritos movimentos desordenados que apresentam todas as aparências da loucura ou da monomania encontrar-se a sua explicação em o nosso livro dos espíritos o livro dos médiums no capítulo da obsessão e num próximo artigo citaremos vários casos que o demonstram de maneira incontestável com efeito é bem uma espécie de loucura uma vez que se pode dar este nome a todo o estado anormal em que o espírito não age livremente desse ponto de vista é uma verdadeira loucura ou acidental aqui a gente vai só para lembrar quando ele fala aqui sobre epidemia demoníaca e ele faz uma referência ao livro dos médiums a gente lembra que Kardec em 1861 ele ainda tinha essa ideia sobre a a ideia da subjugação ele mencionava então lá no livro dos médiums sobre a obsessão simples a fascinação e a subjugação ele não tinha ainda desenvolvido o tema relacionado com as possessões e aí somente depois a gente vai ver no livro a Gênesis em 1868 quando ele vai falar que realmente existe possessão mas antes disso aqui na revista espírita ele vai falar sobre os processos de Mousine mais para frente em 63 quando ele vai falar que realmente existe possessão e não apenas obsessão então a gente vai ter ali um estudo mais detalhado sobre isso mais para frente ele segue o artigo faz-se pois necessário distinguir a loucura patológica da loucura obsessiva a primeira resulta de uma desordem nos órgãos da manifestação do pensamento notemos que nesse estado de coisas não é o espírito que é louco ele conserva a plenitude de suas faculdades como o demonstra a observação apenas estando desorganizado o instrumento de que se serve para manifestar-se o pensamento ou melhor dizendo a expressão do pensamento é incoerente aqui também nós já conversamos outras vezes sobre duas situações com relação aos indivíduos que encarnados se mostram com com alterações na sua capacidade cognitiva intelectual na sua personalidade também então a gente levantou duas situações a primeira essa que Kardec comenta que é aquela em que o indivíduo o espírito como ele coloca como ele coloca ele conserva a plenitude de suas faculdades ou seja durante as manifestações mediúnicas em que o espírito é encarnado de uma pessoa que sofre de determinado tipo de transtorno que tem determinado tipo de limitação intelectual quando evocado e aí a gente vai lembrar das manifestações de espíritos vivos ele se manifesta trazendo ali todo o conhecimento todo o entendimento da realidade que ele vive e aí vai trazer para nós por isso Kardec coloca como demonstra a observação que através então dessas manifestações o espírito se encontra lúcido quando ele volta a se manifestar agora fora do transe ou voltando a sua condição natural aqui de ser encarnado ele volta a apresentar ali as limitações então o que nós observamos é que é o corpo o organismo que traz as suas imperfeições especialmente ali na região neurológica ele acaba limitando a manifestação do espírito então o espírito se encontra digamos saudável mas o corpo físico tem limitações então o espírito não consegue se comunicar a gente vai falar sobre isso no livro dos espíritos estudando sobre as influências do corpo sobre o espírito a influência da matéria e aí Kardec vai usar até um exemplo interessante que não adianta você pegar um grande violinista e aí você entregar para ele um violino com um violino desafinado por mais que ele tenha ali todas as suas habilidades a música vai sair desafinada porque é o instrumento que está com problema esse é um dos casos o outro caso é quando o espírito nesse caso ele não está saudável ele está com essa perturbação ele está vivendo esse desequilíbrio e portanto mesmo que ele se manifeste num corpo saudável o seu psiquismo se encontra alterado então a gente vai analisar a origem ou o espírito está saudável ou o espírito está doente depois a gente analisa um instrumento ou o instrumento está limitando ou o instrumento permite mas o espírito não consegue então por isso ele coloca para nós aqui sobre loucura patológica e loucura obsessiva abordando apenas aqui a limitação do organismo para que ele possa se manifestar e quando ele fala sobre essa loucura patológica mais uma vez ele diz assim a primeira resulta de uma desordem nos órgãos da manifestação do pensamento então é o cérebro do indivíduo que se encontra com alterações que não permite a gente vê por exemplo isso hoje que são os casos por exemplo nós até acompanhamos acompanhamos já comentamos no livro deficiente mental porque fui um de Vera Lúcia Marenzek e ela então no livro através da psicografia dela vários espíritos se manifestaram e alguns deles tiveram paralisia cerebral e aquele caso em que durante a gestação há aquele sofrimento fetal em que o cordão umbilical acaba provocando uma asfixia no espírito e portanto acaba prejudicando o seu desenvolvimento neurológico e aí então a criança nasce trazendo lesões neurológicas em virtude dessa falta de oxigenação e aí então com essa limitação intelectual o indivíduo consegue se manifestar relativamente dependendo da extensão que nós temos hoje inclusive estamos em andamento com a Paralimpíada de Paris e nós vemos ali vários esportes várias modalidades que trazem ali aqueles indivíduos que tem limitações físicas e aqueles que tem limitações intelectuais e nessas intelectuais alguns deles trazem paralisia cerebral e aí portanto ali a lesão é neurológica bom dia dona Miriam a lesão é neurológica mas o espírito ali ele tem condições de se manifestar o indivíduo ele manifesta suas vontades manifesta ali totalmente a sua razão a sua clareza de raciocínio mas o corpo físico acaba limitando e trazendo dificuldades para que ele possa ter coordenação motora para que ele possa se expressar com clareza e a gente tem até acompanhado também assim uma experiência na prática do nosso querido Raul Teixeira que teve aquela lesão cerebral e o que ofereceu para ele uma grande dificuldade de manifestar suas ideias como ele fazia antes como um grande escritor um grande estudioso um grande expositor e que agora traz essa dificuldade de manifestação então quer dizer o instrumento serve ao músico serve ao artista mas quando o instrumento tem esse defeito o artista não consegue manifestar aquilo que ele quer então é isso que Kardec comenta aqui para nós interessante interessante que para os atletas tem uma visão positiva sobre a vida exatamente é sempre ali bastante inspirador então aqui ele fala para nós sobre essa dificuldade de manifestar a primeira então é a loucura patológica em que o espírito está lúcido mas o corpo físico acaba limitando a manifestação no segundo ele fala sobre a loucura obsessiva lembrando que a expressão loucura era utilizada de um modo genérico qualquer indivíduo que apresentasse alguma limitação intelectual ele era tratado com aqueles diagnósticos da época ou a idiotia ou o cretinismo ou a loucura hoje diagnosticado de um modo bem diferente assim como também os tratamentos são bem diferentes e ele segue então na loucura obsessiva não há lesão orgânica é o próprio espírito que se acha afetado pela subjugação de um espírito estranho que o domina e subjuga então aqui ele está falando de novo como eu comentei com vocês a histeria coletiva que nós já vimos então aqui ele fala sobre subjugação percebamos que ele usa o termo subjugação porque até então os espíritos não tinham dito para ele e isso se encontra lá no livro dos médiuns que no livro dos médiuns ou livro dos espíritos a gente vai pesquisar depois mas os espíritos falam para ele que não existe possessão o que existe é a subjugação subjugação é aquele espírito que vem e domina psiquicamente ali aquele que é a sua vítima e aí fazendo com que ele então tenha controle total sobre ele mas depois Kardec vai perceber que há de fato a possessão em que o espírito toma posse do corpo do indivíduo mas por enquanto aqui Kardec utiliza essa ideia da subjugação porque mais uma vez ele não ainda tinha o entendimento e os próprios espíritos haviam negado depois quando a gente estudar um pouquinho mais sobre os processos de Mosini Kardec vai mencionar sobre isso realmente existe possessão ao contrário do que os espíritos diziam ele vai afirmar isso categoricamente é bem interessante perceber essa mudança porque muitas vezes nós encontramos uma grande resistência em muitos espíritas em verem as obras básicas como se fosse uma bíblia que aquilo que foi dito pela palavra de Deus não pode ser alterado não pode ser mentira e aí muitos pegam não o que está escrito na codificação não pode ser alterado e o próprio Kardec alterou ele colocou uma coisa de acordo com as orientações dos espíritos no livro dos médiuns e depois na Gênesis ele muda de opinião e na revista espírita ele detalha do porquê de mudar a sua ideia ele detalha para mudar essa visão que até então ele não tinha conhecimento e aí mostra exatamente essa característica fundamental da doutrina espírita ela é progressiva conforme ela vai evoluindo nas suas pesquisas nas experiências observações ela também vai atualizando seus conceitos então vamos lá de novo na loucura obsessiva não há lesão orgânica é o próprio espírito que se acha afetado pela subjugação de um espírito estranho que o domina e subjuga no primeiro caso deve-se tentar curar o órgão enfermo no segundo basta livrar o espírito doente do hóspede importuno a fim de lhe restituir a liberdade casos semelhantes são muito frequentes e muitas vezes tomados como loucura o que não passa de obsessão para a qual deveriam empregar meios morais e não duchas pelo tratamento físico e sobretudo pelo contato com os verdadeiros alienados muitas vezes tem sido determinada uma verdadeira loucura onde não existia e aqui Kardec já começava também a abrir espaço para aqueles debates a respeito das questões psiquiátricas em que muitos indivíduos acabavam sendo internados acabavam e continuam sendo internados em hospitais psiquiátricos colocados ali como sendo doentes mentais tendo a saúde mental afetada sendo que na verdade são além de claro termos ali o diagnóstico médico termos também ali situações de natureza espiritual e não de natureza orgânica ou psicológica então como a medicina não aceita a visão espiritual por falta de provas por falta de elementos que dê esse embasamento nós vamos então perceber que todo tipo de comportamento estranho de um indivíduo é olhado a partir da visão da psiquiatria então é isso que a gente começa a ver essa mudança desde a época de Kardec naquele livro Amor Venceu Amor Venceu era Zíbia né Mami eu não me recordo exatamente se era dela mas eu acho que era eu estou vendo até a capa do livro já também e ele segue para nós aqui Fernando do O não me lembro quem é então bom beleza fica ali a referência Kardec segue abrindo novos horizontes a todas as ciências o espiritismo vem também elucidar a questão tão obscura das doenças mentais ao assinalar-nos uma causa que até hoje não havia sido levada em consideração causa real evidente provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida pois ainda não vimos o reconhecimento mais de um século e meio depois né mas como fazer que tal causa seja admitida por aqueles que estão sempre dispostos a enviar ao hospício quem quer que tenha a fraqueza de crer que temos uma alma e que esta desempenha um papel nas funções vitais sobrevive ao corpo e pode atuar sobre os vivos graças a Deus e para o bem da humanidade as ideias espíritas fazem mais progresso entre os médicos do que se podia esperar e tudo faz prever que num futuro não muito remoto a medicina sai afinalmente da rotina materialista mais uma vez aqui estamos aguardando a medicina sair dessa rotina materialista porém nós tivemos né desde o quando começaram esses estudos a gente vai lembrar até o doutor Bezerra de Menezes que quando encarnado ele escreveu um livro de autoria pessoal intitulado a loucura sobre o novo prisma e depois nós começamos a ver a criação de entidades de classe dentro do meio espírita para analisar essas áreas da sociedade e áreas da ciência sobre a perspectiva espírita que foi o caso por exemplo da associação médico-espírita que essa associação médica ela acabou sendo fundada exatamente por médicos psiquiátricos psiquiatras depois tivemos associação de psicólogos espíritas e por aí vai então a relação entre medicina e espiritismo começou exatamente por esse viés de analisar a saúde mental e a relação que se tem com as influências espirituais e agora nós temos médicos de várias especialidades que procuram sempre analisar a saúde do indivíduo no mundo físico de acordo com a saúde espiritual que ele apresenta continua estando provados alguns casos isolados de obsessão física e de subjugação fácil é compreender que semelhante a uma nuvem de gafanhotos um bando de espíritos malfazejos pode lançar-se sobre um certo número de indivíduos deles se apoderar e produzir uma espécie de epidemia moral a ignorância a fraqueza das faculdades a ausência de cultura intelectual naturalmente lhes faculta maior influência é por isso que lhes prejudicam de preferência certas classes embora as pessoas inteligentes e instruídas nem sempre estejam isentas como diz Erasto foi provavelmente uma epidemia desse gênero que imperou no tempo do Cristo tantas vezes mencionada no evangelho mas por que só a sua palavra bastava para expulsar os chamados demônios isto prova que o mal não podia ser curado senão por uma influência moral ora quem pode negar a influência moral do Cristo entretanto dirão não empregaram o exorcismo que é uma espécie de remédio moral e nada foi obtido se nada produziu é que o remédio nada vale e que se deve buscar outro isso é evidente estudai o espiritismo e compreendereis a razão somente o espiritismo assinalando a verdadeira causa do mal pode dar aos meios de combater os flagelos dessa natureza mas quando dizemos para estudá-lo entendemos por isso um estudo sério e não na esperança de nele encontrar uma receita banal para o uso do primeiro que aparecer geralmente assim procuram nos livros assim como as pessoas que vão ao centro espírita por uma determinada necessidade acreditando que ia chegar até lá pedir ali uma receita uma fórmula mágica e as coisas se resolvem então isso é bastante comum até mesmo nos dias de hoje que nós muitas vezes até nós nos deixamos envolver também por essa ilusão o que acontece na sabóia chamando a atenção possivelmente apressará o momento em que será conhecida a parte de ação do mundo invisível nos fenômenos da natureza uma vez entrando nesse caminho a ciência possuirá a chave de muitos mistérios e verá cair a mais formidável barreira que detém o progresso o materialismo que restringe o círculo da observação em vez de o ampliar então aqui o artigo falando para nós então sobre essas manifestações essa epidemia demoníaca em sabóia naquela região dos alpes franceses que nós vimos então ali a angelina confirmou ali o amor venceu da zíbia e a mama aqui corrigindo e as vozes falam de fernando duó então a recomendação bom muito bem meus amigos isso aqui então era o artigo antes da gente continuar o próximo artigo aqui ele vai falar sobre aquela questão dos anjos caídos que nós estudamos oportunamente aqui numa outra oportunidade aqui na revista espírita e Kardec vai trazer porque muitas foram as respostas que Kardec recebeu a respeito dessa questão dos anjos caídos que até hoje prevalece a gente lembra que o dogma dos anjos caídos ele é um dogma que faz parte tanto da igreja católica como das igrejas evangélicas que esses demônios que nós encontramos hoje eram esses anjos caídos seres criados a parte da humanidade mas que se rebelando contra Deus se tornaram então esses seres do mal que nós conhecemos hoje e aí Kardec falando sobre tudo isso que nós estudamos estudamos ali na revista no livro o céu e o inferno na primeira parte que fala sobre todas aquelas questões dogmáticas da visão religiosa para aquilo que o espiritismo vai trazer então esse vai ser o próximo tema só que antes de entrar nele eu encontrei aqui um artigo bem interessante que eu queria ler com vocês ele é um artigo que foi publicado a respeito dessa parte do da epidemia de Saboia ele é um artigo publicado aqui no O Consolador por Leonardo Marmo Moreira e ele vai falar um pouquinho ele coloca Kardec ensina obsessão desobsessão e passes e ele faz uma referência a esse artigo então eu queria ler com vocês aqui que é bem interessante da gente aqui aprofundar já que o autor aqui ele fez uma pesquisa mais aprofundada sobre a relação entre esses artigos indo inclusive para artigos futuros que serão publicados também fazendo ali uma relação geral sobre todos esses estudos que Kardec proporcionou então aqui Kardec ensina obsessão possessão e passes essa é a primeira parte são três artigos vamos ver se a gente consegue ler tudo com calma aqui durante os anos de 1862 e 1863 Allan Kardec dedicou significativa atenção aos chamados processos de Mousine publicando vários artigos sobre essa verdadeira epidemia obsessiva em sua revista espírita esse grave processo de obsessão afetou a pequenina cidade francesa da alta Saboia chamada Mousine a época com 2.500 habitantes aproximadamente segundo informações do próprio codificador do espiritismo chamando a atenção das autoridades francesas dois artigos foram publicados em 1862 nas edições da revista espírita dos meses de abril e dezembro os artigos subsequentes sobre os processos de Mousine sairiam em exemplares de 1863 tais artigos foram marcantes para o aprofundamento do estudo da obsessão pois muito provavelmente os fenômenos muito provavelmente a fenomenologia ocorrida em Mousine esteve associada a uma certa mudança de posicionamento de Allan Kardec aquilo que a gente tinha comentado sobre a ideia da possessão ser real que nós estudamos inclusive quando nós estudamos o livro dos médiuns falando sobre isso eu trouxe para vocês também essa parte dos processos de Mousine a possessão da senhorita Júlia de 1867 se eu não me engano que falava sobre essa possessão e uma outra possessão também que ela não se dava de um modo negativo mas era um espírito que era conhecido ali de uma das pessoas envolvidas e ele então tomou o corpo de uma garotinha ele já era um senhor já tinha bigodes e tudo mais e ele tomou o corpo da garotinha para poder conversar com um amigo mas não tinha intenção de trazer prejuízo para ela então aí começamos a ver a possessão por uma nova perspectiva então vamos lá de fato a partir daí o codificador passou a utilizar a expressão possessão para os casos mais graves e com maiores consequências físicas da chamada a subjugação até que a publicação de O Livro dos Médiuns em 61 não era admitido pelo codificador então até 61 Kardec não estava ainda observando as obsessões por essa nova perspectiva ademais o episódio de Mosini destaca igualmente a chamada obsessão coletiva isto é uma obsessão gerada por muitos espíritos a qual além disso afetava um grupo grande de pessoas em uma determinada região caracterizando uma espécie de processo obsessivo contagioso e local entre aspas esses artigos foram inclusive reunidos para fazer parte da relevante coletânea de casos de obsessão da revista espírita elaborada pela união espírita belga em 1850 e que recebeu o nome de a obsessão essa complexa relação entre múltiplos obsessores múltiplos obsediados e uma única região é pormenorizada pormenorizadamente analisada por Allan Kardec que tem ocasião de avaliar esse tipo de problemática geográfica da possessão ou se preferimos uma possível suscetibilidade local da obsessão mesmo que temporária em função da ocorrência de uma epidemia obsessiva nessa região o caso de Mosini constituiu uma oportunidade para Allan Kardec fazer uma completa revisão doutrinária do tema obsessão o que ilustra com grande beleza a solidez da doutrina espírita e sua capacidade para explicar uma série de processos espirituais com consequências físicas mal explicadas ou até completamente inexplicadas por outras propostas de pensamento Kardec fez uma avaliação mais ampla do perispírito do mundo espiritual da mediunidade da obsessão que não deve passar despercebida por todo estudante do espiritismo analisemos portanto alguns enxertos dos dois primeiros artigos de Allan Kardec sobre os processos de Mosini publicado no ano de 1862 procurando extrair inferências do espiritismo de uma maneira geral e da obsessão de forma mais específica aprendamos portanto com o nosso codificador Allan Kardec e com os espíritos e colaboradores que o auxiliaram nesse tema primeiramente analisemos algumas passagens do artigo de abril de 1862 o qual foi denominado epidemia demoníaca na Sabóia que foi esse que a gente acabou de ler então ele faz aqui a seguinte ele traz aqui ele extrai as seguintes passagens Capitão B comentando os vários documentos gerados pelo processo de Mosini afirma que só o isolamento produziu bons resultados Capitão B também afirma que a obsessão epidêmica persistiu por vários anos uma vez que o primeiro caso tinha ocorrido há cinco anos o espírito Georges através da médium Senhora Costel prevê que bons espíritos sucederiam aos espíritos obsessores e que dessa forma uma aquisição positiva de experiência poderia ocorrer porque em um segundo momento um significativo aprendizado sobre a realidade espiritual e sua influência sobre a vida dos seres humanos poderia adivir desse episódio essa discussão acima é bem interessante pois demonstra um aspecto bem positivo dessa dolorosa realidade que é a obsessão através dessa dolorosa experiência aprendemos que a realidade espiritual aprendemos sobre a realidade espiritual e podemos por consequência aprender a ser mais vigilantes em relação ao nosso comportamento moral e nossas suscetibilidades espirituais o espírito Erasto através do médium Sr. Dumbbell por sua vez faz um interessante comentário Erasto relacionou os fenômenos de possessão com aqueles do tempo de Jesus sugerindo que tanto o aparecimento do mestre de Nazaré como o advento do espiritismo foram acompanhados pela ocorrência de severa epidemia obsessiva ademais Erasto frisa frisa que a possessão traria aspectos positivos pois chamaria a atenção de todos para a realidade espiritual do ser humano bem como para os métodos mais eficientes que seriam aqueles de natureza moral e ou magnético espirituais para o seu tratamento ora assim como anos antes o fenômeno das mesas girantes e falantes atraiu a atenção de pesquisadores sérios como o próprio professor Rivaio o crescimento do espiritismo poderia ser acentuado pelos estudos e de processos como aquele que ocorria em Muzini aqui só para lembrar ele coloca que os fenômenos das mesas chamaram a atenção ou chamou a atenção do professor Rivaio então ele não fala que Kardec ele fala professor Rivaio porque era exatamente Kardec antes de ser Kardec era apenas ali aquele professor que teve a atenção despertada pelos fenômenos que ele depois passou a acompanhar e depois ele lança nas suas publicações os livros assinando como Allan Kardec então professor Rivaio antes de ser Kardec vamos lembrar assim e segue o artigo Kardec concluiu seu primeiro artigo sobre o tema fazendo comentários muito objetivos e esclarecedores vejamos os meios ensinados pelo espiritismo bastaram para fazer cessar a obsessão está demonstrado pela experiência que os espíritos perversos não só agem sobre o pensamento mas também sobre o corpo com o qual se identificam e do qual se servem como se fosse o próprio então aqui são citações da revista espírita que nós vimos é bem uma espécie de loucura de vez que se pode dar esse nome a todo estado normal em que o espírito não age livremente nesse ponto de vista a embriaguez é uma verdadeira loucura acidental ou então ele diz é necessário pois distinguir loucura patológica da loucura obsessional kardec também enfatiza o papel do espiritismo nas doenças mentais mas frisa a dificuldade histórica dessa ação uma vez que muitos agora entre aspas estão sempre dispostos a mandar para o hospício quem quer que se tenha a fraqueza de acreditar que temos alma e que essa representa um papel nas funções vitais sobrevive ao corpo e pode atuar sobre os vivos em futuro não muito remoto a medicina sairá enfim da rotina materialista aquilo que eu comentei que a gente está esperando isso acontecer ainda e segue o artigo de fato apesar de muitos avanços nesse processo de espiritualização da medicina ainda está se processando e os problemas causados pelos valores materialistas continuam prejudicando várias áreas da sociedade tal como Allan Kardec já afirmava ocorrer no seu tempo no artigo intitulado estudo sobre os processos de Muzini os processos de Muzini causas da obsessão e meios de combate Allan Kardec apresenta vários assuntos relacionados ao magnetismo passes voltando aqui Kardec então apresenta vários assuntos relacionados ao magnetismo passes obsessão auto-obsessão e desobsessão entre outros temas Kardec destaca logo no início do artigo que para apoiar a nossa opinião devemos entrar em explicações preliminares diz aqui o autor de fato é realmente impressionante a abrangência desse texto o mestre de Lyon quase faz um resumo da doutrina espírita como um todo em um único artigo procuramos nesse segundo tópico do presente artigo segmentar boa parte do texto kardeciano e apresentá-lo como respostas a questões específicas associando a tais questionamentos breves explicações quando consideramos que tais adendos seriam interessantes vejamos as elucidações kardecianas a pergunta que nós elaboramos no intuito de destacar a profundidade e a abrangência do conteúdo elaborado pelo nosso codificador então aqui ele faz perguntas que são elaboradas e depois colocam respostas de kardec que foram publicadas no seu livro nos seus livros então aqui a pergunta a desencarnação por si só faz com que o espírito evolua como se dá a relação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados na terra do ponto de vista evolutivo e aí então kardec comenta não comenta o artigo mas a pergunta foi feita baseada nesse trecho das orientações de kardec diz assim então após a morte a alma de um homem de bem será um bom espírito do mesmo modo encarnando-se um bom espírito será um homem de bem pela mesma razão ao morrer um homem perverso dará um espírito perverso ao mundo invisível e um mau espírito se encarnado não pode dar um homem virtuoso e assim enquanto o espírito não se houver depurado ou experimentado o desejo de se melhorar é de se melhorar porque uma vez entrando na via do progresso pouco a pouco se despoja de seus maus instintos eleva-se gradativamente na hierarquia dos espíritos até atingir a perfeição acessível a todos pois Deus não pode ter criado seres inteiramente voltados ao mal e à infelicidade assim os mundos visível e invisível se penetram e alternam incessantemente se assim podemos dizer alimentam-se mutuamente ou melhor dito esses dois mundos na realidade constituem um só em dois estados diferentes essa consideração é muito importante para melhor compreender-se a solidariedade entre os mundos existentes outra pergunta como podemos caracterizar a terra em termos de evolução espiritual sendo a terra um mundo inferior isto é pouco adiantado resulta que a imensa maioria dos espíritos que a povoam tanto no estado errante quanto encarnados deve compor-se de espíritos imperfeitos que fazem mais mal do que bem daí a predominância do mal na terra ora sendo a terra ao mesmo tempo um mundo de expiação é o contato do mal que torna os homens infelizes pois se todos os homens fossem bons todos seriam felizes é um estado ainda não alcançado por nosso globo e é para tal estado que Deus quer conduzi-lo todas as tribulações aqui experimentadas pelos homens de bem quer da parte dos espíritos quer da parte dos espíritos quer da parte dos homens quer da parte dos espíritos são consequências desse estado de inferioridade poder-se-ia dizer que a terra é a Botany Bay dos mundos e aí se encontram a selvageria primitiva e a civilização a criminalidade e a expiação ele faz uma referência a Botany Bay baía inglesa na costa da Nova Gales no sul perto de Sidney descoberta por Cook em 1770 foi aí que os ingleses fizeram seus primeiros ensaios de colonização penal então quando Capitão Cook acabou chegando lá na costa da Austrália em 1770 foi quando nós consideramos que a Austrália foi descoberta pelos europeus e daí então que a Austrália se tornou uma colônia uma colônia inglesa uma colônia do Reino Unido e hoje embora seja um país independente ele é um país que faz parte da coroa da grande comunidade britânica por isso a gente vê a bandeirinha da Inglaterra na bandeira da Austrália como podemos entender o mundo espiritual associado ao planeta Terra é necessário imaginar se o mundo invisível como formando uma população inumerável compacta por assim dizer envolvendo a Terra e se agigantando no espaço é uma espécie de atmosfera moral da qual os espíritos encarnados ocupam a parte inferior onde se agitam como num vaso ora assim como o ar das partes baixas é pesado e mausão esse ar moral é também mausão porque corrompido pelos miasmas dos espíritos impuros para resistir a isso são necessários temperamentos morais dotados de grande vigor considerando a tão decantada transição planetária que atualmente estaria em seus primórdios na Terra é bem interessante constatar que Kardec já sinalizava a preparação dessa fase como uma explicação muito didática simples e objetiva e ele finaliza aqui como se dará a passagem da Terra da classificação como mundo de provas e expiações para mundo de regeneração os mundos inferiores seguem a lei do progresso lei de progresso e atingindo a idade precisa Deus os saneia deles expulsando os espíritos imperfeitos que não mais se reencarnam e são substituídos por outros mais adiantados que farão reinar a felicidade a justiça e a paz é uma evolução desse gênero que no momento se se prepara então aqui esse artigo essa é a primeira parte nós teremos depois mais dois artigos desse autor que eu acho que é bem interessante que vale a pena a gente dar uma acompanhada então no próximo encontro a gente vai então seguir acompanhando esses artigos aqui que eu já deixei salvo pra nós porque Kardec vai falando sobre enquanto o autor utiliza a referência dessa epidemia demoníaca de Savoia de Savoia assim como os processos de Mosini como referência pra ele falar sobre os ensinamentos de Kardec a gente vai aproveitar os ensinamentos de Kardec pra analisar esses artigos a gente vai fazer o caminho contrário pro nosso aprendizado então é isso meus amigos encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje estudamos então esse artigo da epidemia demoníaca de Savoia vendo ali inclusive a belíssima Savoia lá nos Alpes franceses mais uma vez aí pra quem quiser fazer ali um passeio na Europa e quiser conhecer um lugar bem diferente desses grandes centros urbanos que nós conhecemos fica aí então a referência de Savoia para os aventureiros e na semana que vem então a gente continua finalizando aqui esses artigos continua lendo esses artigos e concluímos essa nossa história pois é quem sabe né Dudu é pois é então aqui pra nós agora essa epidemia o legal é que depois a gente vai ver deixando registrado em nossa memória esse artigo dessa epidemia a gente vai ter depois em dezembro um outro artigo e depois em 63 virá então aquela grande virada quando Kardec então passa a reconhecer a possessão como um fenômeno real e não a subjugação como os próprios espíritos haviam dito pra ele afirmaram que não existe possessão mas sim uma subjugação Kardec vai dizer mais uma vez tchau Vamos lá.